Bom dia, Holanda! Bom dia, Brasil! Bom dia a toda a equipe do canal Jailson Zui! Eu sou Regina Borges, correspondente do canal Jailson Zui, e estou aqui na biblioteca em Alphanandarain, que se chama Biblioteca Arain, e vamos mostrar para vocês! Aqui, você pode usar a biblioteca, com um cartãozinho, que você pode pagar por ano. Aqui você faz o check-in dos livros e o check-out, e você pode se deliciar com essa biblioteca gigantesca. Vem ver por aqui. A biblioteca conta com quantos livros, Regina? 750 livros. Mil, né? 750 mil livros. 750 mil livros. Os livros têm, vamos mostrar primeiro, o andar de cima da biblioteca. A biblioteca também conta com um espaço para arte. E eles constantemente têm algumas exposições aqui na biblioteca. Vou mostrar para vocês. Telas de artistas famosos aqui da região. Eles ficam expostos por dois, três meses, e você pode adquirir uma tela também. Olha a vista da biblioteca daqui de cima. Tem restaurantes ali também. Uma sala de reuniões. Várias salas de reuniões. Banheiros. Três anos atrás, ela foi completamente renovada. Um espaço gigantesco aqui em cima também. Aqui eles dão aulas de holandês de graça. Você pode chegar aqui e se inscrever. Toda climatizada e moderna. Aqui também tem um laboratório de impressões 3D, onde você pode fazer um curso para usar máquinas em 3D. Super moderno. Você pode usar o seu computador aqui e relaxar. Tem duas lanchonetes e a vista é muito agradável. Olha isso. Um ambiente super agradável. E você pode se deliciar com esses 750 mil livros à sua disposição. Eu vou mostrar para vocês agora um espaço Kids que rouba a cena. As crianças amam vir para cá porque é super aconchegante. E a biblioteca fica aberta até os domingos. Mas acredite, aqui os incentivos à leitura nas escolas são imprescindíveis. Todas as cidades têm uma biblioteca como essa. Vou mostrar para vocês o espaço Kids. Todo esse acervo só para crianças. E tem esse espaço super charmoso, onde as crianças podem vir aqui, se deliciar nesse ambiente super gostoso. Tem uma telinha com joguinhos ali. Outro espaço Kids aqui. Vez ou outra, eles trazem um personagem para ler os livros para as crianças. Uma super lanchonete agradável. Super charmosa. Com uma vista deliciosa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais informações sobre a biblioteca. Sim, vamos curtir o canal, compartilhar e assinar o canal do Jair. Vamos nos ajudar a crescer esse canal. É importante, gente. Não deixe de compartilhar o nosso canal. Vai assinando aí para a gente crescer e levar mais informações aqui da Europa. Eu, Regina, boto diretamente da Holanda para o canal Jair. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem.